Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Vamos trazer meu palpite para a luta principal do UFC 286 que acontece no próximo sábado, onde teremos a revanche entre Leon Edners contra Kamaru Usman. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, deixar o seu like para fortalecer esse vídeo e fortalecer aqui com a gente, ok? Vamos lá para o meu palpite. Leon Edners contra Kamaru Usman, uma luta, uma revanche que promete pegar fogo. Se você não viu a primeira luta entre os dois, o Kamaru Usman acabou sendo nocauteado no último round, depois de vir vencendo a luta, praticamente com a luta na mão, o Leon Edners acabou tirando ali da cartola um chute alto, a combinação de golpe de mão com chute que acabou nocauteando, botando para dormir o ex-campeão Kamaru Usman. Se você acha que foi um golpe de sorte, não foi, porque a gente sabe que isso faz parte do jogo do Leon Edners, a gente já mostrou vídeos do Leon Edners treinando essa movimentação. Porém, o Kamaru Usman estava ali já voando no automático com a vitória no bolso e acabou dando deslize. Para essa luta, as casas de apostas acham sim que isso foi um golpe de sorte, que o Leon Edners tirou da cartola, que isso não vai acontecer novamente e que o Kamaru Usman agora vai vir mais atento. A casa de apostas, o Kamaru Usman vem favorito, por uma margem menor do que o Rafael Fizev com o Justin Gates, porém vem como favorito. E assim, eu acho que a gente tem que ir com calma nesse favoritismo. Sim, o Kamaru Usman foi um cara dominante no seu reinado, um cara que erra muito pouco, um cara que tem uma boa trocação, uma mão pesada e aquele jogo de grade muito forte que ele trouxe inclusive na primeira luta entre os dois, bota muito bem para baixo, faz aquele trabalho de estabilização, um cara que deu um grampal de violento. Porém, o Leon Edners não é nenhum bobo nessa área também. É um cara que aguentou o castigo, teve bons momentos inclusive também na primeira luta. Então assim, eu acho que vai ser uma luta muito mais parelha do que todo mundo está achando. Pode ser assim que aconteça, que o Kamaru Usman venha numa noite inspirada e faça, vai parecer fácil vencer o Leon Edners, mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o Leon Edners vem motivado, tem grandes chances de sim manter o cinturão. Depois a gente não sabe como o Kamaru Usman, depois de um nocaute, como ele vai se comportar, depois de ser sofrido nocaute como aquele. O cara que já tem 35 anos, vai fazer 36, é mais velho do que o Leon Edners. Então tudo isso pesa na balança. Porém, eu vou ser mais conservador. Eu acho sim que o Kamaru Usman não passou o limite ali da decadência, da idade. Eu acho sim que ele vai ver os pontos que errou. E eu vou dar o meu favoritismo, como eu falo aqui, a merenda das crianças para o ex-campeão Kamaru Usman. Mais uma luta que eu estou doido para assistir. O que eu quero ver também é se o Leon Edners conseguiu corrigir as falhas. Porque ele teve falhas na luta, porque ele ia perder a luta. Eu quero saber se o Leon Edners conseguiu mexer as ferramentas e corrigir as falhas. Aí sim, ele pode engrossar o caldo Kamaru Usman e manter o cinturão. É uma luta que me deixou incógnita enorme. É um bom card para o UFC 286. E as duas últimas lutas, então, estão daquela ali de bem escolhidas, muito bem, com a grande expectativa em cima. Então, assim, o meu palpite, eu vou manter aí com as casas de apostas, vai ser no Kamaru Usman. Mas vá com muito cuidado. Se você quer apostar, vá com muito cuidado. Porque, como eu falei, o Leon Edners tem muitas cartas na manga. E você, qual o seu palpite para a luta principal do UFC 286? Deixe aqui nos comentários. Você concorda comigo? Eu acho que a Kamaru Usman vai reaver o cinturão. O Leon Edners vai manter a cinta. Ok? E já deixo aqui, meu, muito obrigado. Se você ficou até o final desse vídeo, peço você, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Deixe aqui seu like para fortalecer e funcionar. Ok? Meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. E temos novidades. Semana que vem tem Demo Fight. Vamos fazer live aqui com os lutadores. Vamos fazer a transmissão da pesagem ao vivo. Então, não perca. Não deixe de fazer sua inscrição. Valeu, galera. Os...